Olha, hoje vamos te ensinar a fazer uma receita daquelas. Quando a gente acabar, você fala, não acredito que é só isso. O trem é fácil assim mesmo, né? É verdade. Mas é muito boa, né, Tiri? Muito, muito. Eu acho que a coisa gostosa tá nessa simplicidade, assim. Acho que isso faz a diferença. E eu vou te confessar uma coisa. Tudo que é tostadinho, desse jeito, nossa, como eu gosto. Eu também. Não é muito bom? É maravilhoso, né? Sim, esse queimadinho dá. Eu acho que tudo que você fizer, fritura, assado, grelhado, tem que dar essa pecadinha. Eu gosto muito. Eu não consigo comer... Às vezes eu vou nas padarias ou em qualquer lugar que você vá comer uma coxinha, sabe? Sei, sei. Se ela não estiver bem fritinha... Se ela estiver branquinha... Ah, eu não consigo. Fica mole. Quando ela tá bem douradinha, mais por mais torradinha... Aquela casquinha fica mais crocante. Eu admiro, né? Eu adoro isso. Bom, vamos adotar os ingredientes, gente? Massa facílima e bem econômica a receita. Mas vai ganhar dinheiro, viu? Se você quiser fazer pra vender, vai ser ótimo. A gente vai usar na massa meio quilo de farinha de trigo. Uma colher de sopa de fermento biológico seco. Uma colher de chá de sal. 350 ml de água. E meia xícara de chá de azeite ou óleo. Mas melhor azeite, né? Eu prefiro azeite. É, dá um gostinho bom. O recheio, ó... Cinco colheres de sopa de creme de leite. Três cebolas roxas cortadas em lâminas. 200 gramas de bacon levemente frito. Seis ramos de alecrim. Uma colher de sopa de açúcar mascavo. Pimenta do reino. E sal. E por que açúcar mascavo? Se eu bote o olho, eu acho que fizer esse trem errado aí. Não. Mas não tem... Olhando ali, você não vê o açúcar? Não. Ele some. Ele some? Completamente. Mas ele dá uma levantada no sabor, que é algo... Ele acaba penetrando no bacon e fica uma coisa do... Você já comeu bacon doce? Não. Eu tô devendo várias coisas pra você aqui que eu preciso fazer. O que é bacon doce? Faz como? A gente faz um bacon doce. Pra colocar em lanche. Ah, tipo aquela cebola caramelizada? Mas a gente faz com bacon. Ah, esse negócio vai ficar bom. É bom. Bom, bacon não tem como ficar ruim, né? Não, né? Bacon é fogo. É complicado. É uma laça tipo da focaccia que você estava me falando? Da focaccia. Da focaccia. Que é, ó... É aquela que a gente fura. Fogaça é aquela que a gente faz fritinha. É um pastel que a gente frita, né? Que o Franchiuli fez sexta-feira. Exatamente. Aquela que o Franchiuli fez sexta-feira. Aquilo é uma... A focaccia é um tipo de um pão alto. Geralmente na Itália é um pão dessa altura, assim. É aquele que joga sal grosso por cima também. E alecrim. E alecrim e azeite, né? Se quiser colocar tomate, enfim. Vamos começar aqui. O princípio da massa é o mesmo, tá? Então, a gente põe a farinha. Farinha de trigo. Isso. Estava molhado. Aqui você está usando o fermento biológico seco. Se você quiser usar o fresco também, pode usar, tá? Qual a proporção que eu uso do biológico fresco para essa quantidade de meio quilo de farinha? Aqui eu estou usando uma colher que vai dar uns... 10 gramas? Não, não chega a 10 aqui. Aqui tem 5 gramas, eu vou usar umas 15 do outro. Tá. Uns 15, 20, tá? Tá bom. Ó. Coloco o fermento. Na farinha. Não faço a esponja aqui, não é necessário, tá? Tá. Um pouco de sal. Que é uma colher. Como eu vou usar sal duas vezes, eu vou deixar ele aqui. Tá. Agora, Cátia, só dou aquela... Mexidinha básica. Isso. E por incrível que isso possa parecer, a massa está quase pronta. Só juntar água e o azeite? Só água. O azeite você tem só depois, né? É. A gente vai fazer assim. Abre um buraquinho. Tá. Lembrando que hoje está um dia chuvoso. É, vai demorar mais? Vai fermentar lentamente e outra coisa. A farinha pode ser que ela queira menos água. Ah, sim, porque puxa a umidade do tempo, né? Exatamente. Então, nós temos que lembrar sempre disso. A diferença é grande? Não, gente. É no máximo 25 ml, 20 ml de água. É pouca coisa que vai dar de diferença. Então, a gente coloca um pouquinho de água. Uhum. Deixa o restante aqui. Agora eu vou com uma colher, Cátia. Simples assim. Depois a gente vai na mão. E que textura que você vai deixar nessa massa? Vai ficar meio amolecida. Solta. Mas ela não desgruda completamente. Vamos colocar o restante da água. Uhum. Talvez entre um pouquinho mais aqui. Vou pegar pra você. Só um pouquinho, tá? Tá. E farinha é uma coisa engraçada. De época a época, de dia a dia, de marca pra marca, dá uma diferença, né? De resultado e de quantidade de líquido que você coloca, né? Vamos pôr agora aqui, ó. A gente fez a primeira passagem. Eu vou baixar ela aqui pra bancada agora. Tá. Aqui eu tenho um rendimento de uma daquela? Com essa quantidade de farinha? Ó, se você quiser fazer, eu, eu... Essa quantidade aqui, a gente fez aquela grande e aquela outra que tá na mesa. Tá. Quer dizer, não. Cada uma é uma. É uma. Se você quiser fazer numa assadeira maior, ela vai ficar mais fininha, mais crocante. E se você preferir ela maior, você faz na assadeira menor. Tá bom. Posso fazer com antecedência e depois eu só aqueço? Pode. Ou muda a textura? Não, pode. Posso? Pode. Cátia, é isso aqui, ó. Agora, como um certo tipo de pão, né? Que a gente tá usando quase o princípio de uma massa de pão, a gente precisa sovar um pouquinho essa massa. Agora, se eu quiser usar a batedeira que bate massa pesada, eu posso? Pode. Tá pronta a minha massa. Já? Que rápido. Agora a gente só enrola ela aqui um pouquinho. Você vai deixar descansar? Só um pouquinho. Bom. Você deixou descansar quanto tempo a massa, mais ou menos? Cátia, aqui eu tenho meia massa. Meia? É, aqui é meia. Só pra você entender, aqui é uma inteira, ela vai ficar daquela altura. Eu tenho que deixar ela dobrar de tamanho. Tá. Ó. Qual a diferença, ó? Se eu aperto aqui, ela tá dura ainda, né? Uhum. Olha aqui como tá molinho, ó. Mas o que? Eu vou deixar crescer numa travessinha e depois que cresceu? Eu deixei descansar um segundinho aqui e já abri. Agora eu vou pegar o azeite, ó. Ah, então não precisa deixar descansar. Você vai deixar ela descansando na assadeira. Na assadeira, tá. É como a gente faz o princípio da focaccia. Tá bom. Mais um pouquinho de azeite. Tem que ser um azeite gostoso, viu gente? Azeite bom, né? Hum, não quer dizer azeite caro. Não. Tá aí, Cátia, ó. Ó, que delícia. A gente coloca, acerta. Tá. Tem gente que não gosta de deixar crescer já com o recheio. E por quê? Porque pesa? É, eu gosto. Então, eu nessa hora aqui eu já coloco o recheio. Eu trouxe uma aberta só pro pessoal de casa ver a diferença aqui, ó. Tá uma crescida, né? Uma crescida, ó. Olha, olha a diferença. Tá fofinha, né? Fica muito fofinha. E aqui não tá, né? Aqui ela fica, ó. Ela tá, ela para, ó. Mas então eu posso colocar a cobertura toda com ela assim mesmo. Tudo bem. Eu vou colocar nessa, não nessa. Só trouxe pra todo mundo ver, tá? Tá. Vamos lá? Vamos. Deixa aqui do lado um pouco. Eu não tô vendo frigideira. frigideira. Você não tostou essa cebola? Não. Ela fica desse jeito direto no forno? Fica. Ai, que delícia. É uma delícia isso. Ó, eu fiz uma brincadeira aqui. Hã? Tem muita gente que não gosta da cebola roxa. Deixa eu fazer uma coisa, tipo, passar uma água na mão. Ou então acho que é difícil de encontrar, né? E é um pouco mais difícil sim, tá? Ah, uma coisa legal. Se você tem farinha na mão e não tá saindo, você pega essa parte aqui da esponja. Merdinha, né? É. E passa assim, ó, leve. Sai facinho. Sai facinho, tá? Só não pode colocar muita força pra arrancar a pele. Não foi esfolar a mão, não. É só... Sai a pelezinha junto. É, não, não. Aí não rola, né? O bacon, você falou que é um bacon frito, mas não esturricado, né? Não esturricado, levemente frito. Porque como o bacon, ele vai ficar mais assado que a cebola, menos assado que a cebola. A cebola assa mais rápido que o bacon. Então a gente precisa... Dar uma adiantada nele. O que eu fiz aqui, ó? Tem gente que é mais difícil de achar a cebola roxa. Então, ó, eu peguei e dei uma misturada. Então eu tenho cebola roxa. Mas por que você acha que a cebola roxa é melhor? Ela é mais adocicadinha, eu gosto. Dá um quebradinho gostoso, né? Dá, dá, eu gosto. Então, ó, tem umas duas cebolas aqui. Tá. Só cortada, Kátia, sem mais nada aqui. Cortada fininha, né? Só. Tá. Agora a gente coloca... O creme de leite. E por que o creme de leite? Ele dá uma liguinha? Vai dar uma liguinha. Hum. E não deixa ressecar. Vai ficar bom, hein? Ops. Ops, ops. Acontece. O açúcar mascavo, que essa eu nunca vi. Deixa ele aqui. E se a gente for pensar bem, você falou nos lanches. E tem muito lanche que tem essa cebola que ela fica bem douradinha, meio caramelizadinha, né? É o açúcar mascavo? É, mas tem uma técnica pra fazer essa cebola, tá? Você podia ensinar, já disse. Eu vou ter que ensinar várias... A gente vai ter que fazer um mondia de ensinar algumas técnicas. Coisas básicas, eu acho. Eu também acho interessante. Eu também acho interessante. Ó, pimenta do reino. Tá. Ó, sal, né? A gente tem que corrigir um pouquinho o sal aqui, sem exagero. O bacon. Beiquinho. Delícia. E o alecrim? O alecrim. Ah, eu não tenho alecrim. Eu tenho salsinha. Eu prefiro. Pode colocar. Ah, mas o alecrim isso aqui fica bom. Sim. Pode colocar um tomilho, uma sálvia. Tá bom. Quiser fazer um mix de erva. Também pode. À vontade. Mas acha melhor as ervas frescas? Ah, sim. Melhor, né? Eu acho. Acho que erva fresca é sempre erva fresca, né? É. E aí, ó, eu pus um pouquinho aqui, reserva esse pouquinho pra pôr em cima. Mistura. Com quais outros ingredientes a gente poderia fazer aqui? Olha, dá pra fazer com abobrinha, com berinjela, com... Tipo uma caponata. Dá pra fazer uma caponata. Dá pra fazer tanta coisa nesse pão, nessa torta, nessa... É super versátil, né? Você pode fazer do jeito que você... Ó, tá aqui, Cátia, olha. Essa é a mistura que eu quero. Aí o pessoal fala, nossa, mas quanta coisa. Acredite se quiser, essa foi a quantidade que eu coloquei ali. Mas depois, quando começa a assar, ela vai desidratando, vai murchando, né? Vai. Vamos colocar? Vamos. Nisso, o forno já tá aquecendo, né? Aquecendo. Tá. É isso aqui, Cátia, ó. Por isso que é bom ter uma assadeira um pouco mais alta, ok? É, se colocar uma baixinha, não dá, né? Não dá certo. Temperatura do forno que você vai assar, qual vai ser? 180, 200, 20, 25 minutos é o limite. Tá. Tá? Quero ela mais douradinha, tá? Deixa uma meia horinha e vai resolver o nosso problema. Deixa eu crescer aqui ou não? Aqui, agora eu deixo ela... Ela vai crescer aqui. Quanto tempo? Meia hora. Meia hora? Você vai pegar o dedo depois que ela tiver... Você vai colocar o dedo do lado aqui da assadeira, assim, ó. E vai cutucar, ó. Eu vou levantar aqui pra ver, ó. Eu tenho um pedacinho da massa aqui que aparece, ó. Eu vou cutucar e vou sentir se ela tá do jeito que eu quero. Se ela ficou inchadinha? Exatamente. Ela vai mostrar e eu vou... Aí eu daqui, eu coloco ela no forno... Meia hora? Meia horinha. Olha como fica fofinha essa massa. Eu quero com azeite extra. Esse aqui é aquele azeite. Saiu do forno, a gente vai pôr... Azeite extra. Nossa senhora. Só um pouquinho, só. Hum... Vamos provar? Vamos. Nossa, Mário. Nossa, a massinha fica boa, hein? Boa, né? Você falou que eu posso deixar pronto, depois na hora de servir... Só aquecer. Eu aqueço? Sim. Mas aí eu deixo 25 minutos? Ou não. Se quiser comer ela fria, eu vou dar uma de ogro. Ah, vou comer assim também, é muito melhor. Eu quis fazer a fina. Hum... 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 Menino, o que que é isso? Hum... Olha... Hum... Olha... Hum... Sentiu o açúcar mascavo? Senti tudo. Hum... Fala a verdade. Não fica doce. Hum... 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 Gente, como isso é bom. Bom. E não é melhor comer uma pizza arrequentada? Eu vou te falar que eu amo pizza fria arrequentada, mas isso aqui é de um sabor que ninguém imagina, gente. Uma textura legal também, né? Hum... Vai ficar salivando. E esse alecrim torradinho? Eu não tô conseguindo nem falar, você percebeu, né? Hum... Eu tô mastigando, tá tão gostoso. Hum... Olha... Gente, o que é isso? Impressionante que como é gostoso e simples, né? Eu vou te dizer uma coisa. Hum... Essa massa também é diferente. Gente, eu já comi focácia, mas não era tão boa assim, não. Não. Sabe por quê? De volta e na parte de baixo fica crocante. Tem gente que faz uma massa que é muito fofa, mas é mole. Não é crocantinha assim. É a forma de assar, Cátia. É a forma de assar? É. Quando vai assar, não é legal... Primeiro que tem que estar com o forno aquecido. Sempre. Você já teve padaria, você sabe disso. É. Você não vai colocar o forno frio, você não vai colocar uma fornada de pão lá dentro. Ah, não. Não fica legal. Se você quiser, o que vai acontecer, a massa vai abaixar e ela vai solar. O pão vai ficar duro, pesado. A gente não pode fazer isso. Então, o forno, ele tem que estar sempre aquecido. Pelo menos quanto tempo? Pelo menos uns 20 minutos, Cátia. Porque a gente tem que ter certeza que ele tá na temperatura que a gente quer. E outra coisa... Olha o crocantinho que eu disse, vocês viram? Ah, Femari. Nunca colocar na parte superior do forno, quando é massa assim. Ah, põe embaixo, né? É sempre na... Não no chão do forno, hein? Pra deixar... Ah, eu vou ter... Na parte de baixo. É com a mão é mais fácil. Na primeira altura, exatamente. E aí? Né? É bom, não é bom. Fala. O crocantinho. O crocantinho. É bom isso, é bom demais. Muito bom. Eu gosto muito. E aí, você pode fazer com quais recheios você quiser. Ah, mas assim tá ótimo. Vou fazer assim esse fim de semana. E quem quiser te encontrar, onde você vai ter esses dias? Esse final de semana agora... Muito bom. Eu vou pra uma cidade de Minas Gerais, aqui pertinho. Chama Cambuí. Cambuí? Perdão, acho que Cambuí. Nossa, muito bom. Fernão Dias vai ter a cidade de Extrema. Cambuí é a próxima. Já fui, já fui pra Extrema. Cambuí é a próxima cidade. Estaremos lá sábado e domingo num festival de food truck. Caminhãozinho novo chegando lá. Que legal. Quantos quilômetros daqui? Eu não sei se fala, acho que é uns 200, alguma coisa. 250, mais ou menos. Então, esse final de semana... Extremo... Minas Gerais. Cambuí eu tô chegando aí. Gostou? Rimou, né? Você gostou dessa, né? Gostei, foi bom. Cambuí eu tô chegando aí. Quer saber onde eu vou estar direitinho, a localização exata? Facebook.com.br Chef Felipe Chili Ou Chili Felipe no Instagram. E no Snapchat é Felipe Underline Chili. O Chili é C-I-L-L-I. Agora, a gente vai... Quer saber um negócio? Vai até lá você de Minas Gerais? Sai de manhã cedinho, mesmo que seja de outra região ali nas proximidades. E vai provar essas delícias pessoalmente. Aquele nhoque é uma delícia. Vai ter... O que vai ter de lanche lá? Vai ter o sanduíche de joelho de porco. Puxa, Davi, desse é bom também. Vai ter o polpetone recheado, que eu já fiz aqui. Já fez, que é gostoso demais. Vai ter o nhoque recheado, vai ter o carbonara, que eu também já fiz aqui pra você. Olha, vai. E aí você pega de um prato, marido, outro, vocês dividem. E aí vocês provam de um tanto. Boa, boa, boa. É isso aí. É bom, eu faço isso mesmo. Beijo. Beijo nas meninas. Viu? Valeu. Família é tudo.